Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, o caso dos meninos emasculados. Nascido em 1965, no Maranhão, Brasil, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito não teve a presença da mãe, que supostamente abandonou a família quando o menino tinha 4 anos. O pai, dois anos depois, o deixou com a avó, uma mulher rude e violenta, Maria do Carmo Furtado, uma mulher que usava de violência para punir os 4 netos que criava num povoado do município de Caxias. Segundo ele mesmo, sempre lhe batia com cipós de jatobá, chegando a deixar feridas no menino. Caso ele reclamasse de dor, ela deitava no chão, pisava em seu pescoço, levantava sua perna e batia mais. Nas feridas, ainda jogava água com sal. Segundo ele, essa era a maneira que sua avó sabia como educá-lo. Quando perguntado sobre sua mãe, ele diz que mesmo no pouco tempo que passou com ela, não era muito diferente. Seu pai, às vezes aparecia com uma mulher a tiracolo, mas esta não aceitava Francisco como filho. Morando com a avó, Francisco trabalhava vendendo bolos na rua. Aos 6 anos, segundo ele, foi abusado sexualmente por um homem que ajudava sua avó nos serviços domésticos. Um sujeito chamado Carlito. Se sentia um garoto sozinho, apesar de ter irmãos. E sua diversão era ficar consigo mesmo à noite jogando pedras em gatos. Não se tem informações sobre sua transição entre sua adolescência até a vida adulta. Mas sabe-se que ele chegou a morar com uma mulher com a qual teve duas filhas no Pará. Onde, inclusive, teria começado a sua onda de crimes com pelo menos 12 vítimas. Meninos mortos desde 1989. Essa primeira série de assassinatos permaneceu por muitos anos como uma incógnita para a polícia. O caso foi relacionado com a ação de um grupo religioso chamado Alinhamento Universal Superior. Uma seita que era acusada de usar os corpos dos meninos em rituais de magia negra. Mas não haviam provas contra a seita. Entre os anos de 1991 e 2003, o Maranhão foi cenário de uma sequência de crimes cujas vítimas eram meninos. Entre 9 e 15 anos de idade, sempre crianças e adolescentes, sendo a maioria encontrados mortos com os órgãos genitais estirpados. Essa série de assassinatos ficou conhecida como o caso dos meninos emasculados. E teve repercussão internacional. As crianças eram geralmente pobres. Muitos eram vendedores ambulantes, como Francisco já havia sido. Eram atraídas para uma mata fechada, geralmente com algum convite, como irem pegar frutas. Lá, o assassino abusava de suas vítimas e as mutilava. Cortava dedos e orelhas, às vezes até a cabeça. Quase sempre, arrancava o pênis dos meninos já mortos por asfixia ou com o uso de objetos cortantes. Alguns ainda tinham seus corpos queimados. O caso só foi solucionado quando começou-se a ligar o nome de Francisco das Chagas com o caso dos meninos emasculados. A partir da morte de um garoto, Jonathan Silva Vieira, morto em 2003. Jonathan, de 15 anos, frequentava a oficina de bicicletas onde Francisco trabalhava. E comentou com sua irmã que foi convidado por ele para ir apanhar açaí na mata. Jonathan saiu de casa com uma bicicleta no dia 6 de dezembro de 2003 e desapareceu. Quinze dias depois, o seu corpo foi encontrado enterrado numa estrada. Só se encontrou alçada, sendo impossível determinar se ele havia sido, também, emasculado. Francisco foi visto com Jonathan no dia do seu desaparecimento. Também foi visto empurrando duas bicicletas na estrada de Santana e foi preso. Após inicialmente negar o crime, acabou confessando ter matado o menino. Disse que, ao matar Jonathan, estava vendo no jovem o seu agressor, Carlito. A partir daí, a polícia logo associou essa vítima às demais crianças e adolescentes mortos desde 1991 e descobriu que Francisco morou em Altamira entre 1989 e 1993, época em que ocorreram os casos dos meninos emasculados de Altamira. No ano de 1991, ocorre o primeiro caso em São Luís do Maranhão, no mesmo mês em que Francisco veio para a cidade acompanhando uma cunhada doente. Ele só retornou para Altamira após o carnaval de 1992. Em 1994, Francisco passa a morar definitivamente em São Luís do Maranhão. Os locais onde Francisco morou são os mesmos locais onde ocorreram os crimes. Os corpos foram encontrados sempre numa distância entre 50 metros e 200 metros de onde Francisco morou. Nos locais onde foram encontrados os cadáveres, foram encontradas também algumas camisetas cortadas a 10 centímetros na gola. Da mesma forma, foram encontradas também na casa de Francisco. Havia material sobre 26 crimes contra crianças e adolescentes em São Luís. 23 pareciam ser da mesma autoria. Foi elaborado um perfil psicológico do tipo de indivíduo que cometeria esses crimes e confrontado com o perfil psicológico de Francisco das Chagas. Concluiu-se que se tratava da mesma pessoa. Trabalhando com a possibilidade do assassino ter enterrado parte de suas vítimas em sua casa ou quintal, já que quase todos os serial killers costumam guardar troféus de seus ataques, até foram encontradas três ossadas no chão da casa de Francisco, além de algumas roupas. Neste mesmo dia à noite, Francisco começou a ser interrogado. Durante semanas, foi feito um trabalho conjunto com uma psicóloga forense. Francisco confessou assim todos os seus crimes, mas afirmava não se lembrar o que acontecia durante os assassinatos. Mesmo assim, foram feitas as reconstituições de onde Francisco entrava na mata do local de encontro de cada cadáver e mostrava exatamente onde havia matado cada vítima. As vezes, ele ainda se divertia fazendo um jogo, testando a capacidade dos policiais em desvendar a história. Suspeita-se que Francisco das Chagas teria matado mais de 40 crianças e jovens do sexo masculino entre 1989 e 2003, o que o torna o maior serial killer brasileiro. Francisco teriam sido 30 vítimas no Maranhão, também na cidade do Paço do Lumiar e 12 no Pará. Depois de três dias de julgamento, Francisco, com 41 anos, foi condenado inicialmente a 32 anos de prisão pelo homicídio duplamente qualificado de Jonathan. Um laudo feito pelo médico Hamilton Raposo traçou o perfil psicológico de Francisco das Chagas como uma pessoa que apresentava psicopatia, sem senso de autocrítica nem culpa e possui um homoerotismo voltado ao infantil, o que o considerou inimputável. Mesmo assim, preso desde 2004, em 2009, Francisco foi condenado a 59 anos de prisão. A negligência nas investigações gerou no Brasil e no Maranhão um processo na OEA, a Organização dos Estados Americanos, e por intermédio dessa organização, as famílias das vítimas passaram a receber uma pensão do Estado. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito matou mais de 40 crianças e adolescentes, decapitando-as, cortando os dedos e orelhas, abusava sexualmente de suas vítimas e arrancava seus órgãos genitais. Francisco das Chagas é uma das pessoas com mentes diabólicas. Francisco das Chagas